Boa noite, entrevista pós-jogo com o técnico Wagner Lopes do Vitória, Reinaldo Oliveira da Transamérica FM. Wagner, dois times bem organizados defensivamente e com dificuldades na criação das jogadas. Gostaria que você falasse sobre o porquê da fraca criação de chances claras nesse jogo de hoje em relação aos jogos anteriores, onde o Vitória criou bastante. Oi, Reinaldo Oliveira, é uma pergunta muito inteligente e pertinente. E você foi muito bem quando disse que os dois times muito bem organizados. Eu concordo, eu acho que o Curitiba não está em primeiro lugar por acaso, é um time que é difícil você entrar nesse time, é difícil você criar oportunidades. E eu também acho que eles tiveram pelo menos duas chances reais de gol e o Lucas fez grandes defesas. E a gente treina muito essa situação de criação, de finalizar de média e longa distância, de reação rápida pós-finalização. Então, nós tivemos uma finalização muito boa do Fernando Neto e o Kaique Souza. Se ele reage na hora da batida, ele pega o rebote do Wilson e faz o gol. Mas a gente está demorando um pouquinho para ir conferir esse rebote e arriscar mais de fora da área. É uma coisa que a gente treina, que a gente cobra, mas infelizmente hoje nós não conseguimos criar tanto quanto a gente queria e principalmente vencer o jogo. Mas eu acho que nós fizemos um jogo bom, um jogo defensivamente muito equilibrado, muito sólido e a gente está no caminho certo. É claro que a gente queria vencer dentro de casa, mas a gente tem que ressaltar que nós enfrentamos o time que mais pontuou no campeonato. Fábio Almeida, da Rádio Acelso. Wagner, o torcedor sempre reclama das mesmas coisas. O Vitória fica com muito toque de bola, não chuta para o gol e não tem quem faça gol. Dá tempo para corrigir e como corrigir? Fábio Almeida, essa é a questão chave. E assim, papo reto, a gente vem dando oportunidades para vários atletas. Só que entra um, sai o outro e a gente continua com a mesma ineficiência. Então, a gente vai procurar outras soluções. Solução na base, solução dentro do elenco, contratações, enfim. A gente tem atletas chegando e a gente vai oportunizar. Porque não adianta você fazer as mesmas coisas e achar que o resultado vai ser diferente. De uma hora para outra o cara vai começar a render o que não está rendendo. Então, a gente vai dar oportunidade e muita gente vai perder o espaço. Essa é a realidade. E o Tomatos, da Rádio Sociedade? A falta de finalização ao gol é mais por falta de construção ou de arriscar mais chutes de média distância? Para você arriscar chutes... Oi, Fábio... E o Tomatos. O Hilton Matos. Oi, Hilton, tudo bem, cara? A falta de finalização ao gol é uma causa da falta de circulação de bola. Quando você circula a bola, você cria a oportunidade para chutar. Você não pode sair chutando de qualquer jeito. Então, uma coisa depende da outra. Se você não consegue finalizar é porque na construção você não conseguiu trocar de corredor e procurar um espaço para finalizar, principalmente ali na frente do funil do adversário, na frente da área. Então, uma coisa depende da outra. Uma construção, para você arriscar, você tem que ter uma construção bem feita. Passar de pé em pé, criar superioridade numérica, movimentação inteligente, ocupação de espaço inteligente. Então, uma coisa puxa a outra. Para você conseguir chutar, você tem que envolver o adversário. A gente não estava conseguindo isso. Anderson Matos, da Itapuã FM. Wagner, o Vitória contratou o atacante Manuel e o lateral esquerdo Renan Luiz. O que falar sobre esses atletas? Bom, o Manuel eu joguei contra quando ele estava no Grêmio Anapos. Me deu um trabalho danado. Joguei contra ele no Grêmio Anapos em 2015. Depois joguei contra ele na Série B. Ele no Boa Esporte. Me deu muito trabalho. É um cara que fez 22 gols esse ano. E é um cara que a gente tem uma expectativa grande. E a gente vai oportunizar porque a gente precisa de um cara que faça gol. O Renan Luiz trabalhou comigo em 2016 no Sampaio Corrêa. Então, é um cara que eu conheço. É um cara muito técnico. Tem um cruzamento muito bom. E chega para somar. Chega para disputar a posição. E a gente... Eu sempre brinco com o Roberto. Eu falo, Roberto, abre o olho. Não dá brecha porque vão brigar e ir para a posição. Então, eu espero que a nossa luta seja leal. Como é, a gente tem uma disputa interna muito leal. Todo mundo se respeita. Mas, no dia a dia, cada um busca o seu espaço. É claro que a gente sabe que a gente precisa vencer. E a gente está... A primeira coisa que a gente conseguiu equilibrar é a fase defensiva. É não tomar gols. E isso é uma coisa importante. Oito jogos, nós perdemos uma partida. Então, quando você está na zona de rebaixamento, você precisa parar de perder. Você precisa de equilíbrio defensivo. Mas, a gente tem que evoluir muito com esses atletas que estão aqui para a gente melhorar e, principalmente, conseguir os três pontos para dar sequência na competição. Samara Figueiredo, do GE Bahia. Wagner, o Vitória teve a oportunidade de sair do Z4 e, mais uma vez, deixou escapar. O Leão já empatou 13 vezes. Você acredita que só empatar vai fazer com que o Vitória fuja do rebaixamento? Não, Samara. Boa noite. Só empatar não vai fugir do rebaixamento. Nós precisamos vencer. E é isso que a gente está tentando fazer. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Bande News FM. Oi, professor Lopes. Não faltou luta e esforço por parte do time, que, especialmente no segundo tempo, buscou o gol. Me chamou a atenção a falta de tranquilidade na definição de algumas jogadas. A que se deve isso? Marcelo Góes, boa noite. A gente não exterioriza os nossos problemas, mas a gente sabe da honradez que os nossos jogadores têm. E eles têm dado a vida pelo Vitória. Só que a gente está em busca de soluções internas que a gente não exterioriza. Então, eu acho que os nossos jogadores estão sendo muito guerreiros mediante a grandeza dos problemas que nós temos. Então, está todo mundo buscando fazer o melhor, todo mundo dando tudo o que pode. Como você mesmo cita aqui, não falta luta, não falta esforço, mas os problemas são grandes. E a gente está tentando superar isso na parceria, na camaradagem, na amizade. Isso aqui é uma família. Todo mundo dando a vida pelo clube. Então, eu tenho muita convicção que nós vamos sair da zona de rebaixamento na hora certa para não voltar mais. Para finalizar essa entrevista, PV Araújo, dos Galáticos Online e B News. Professor, o Vitória empatou mais uma partida e segue na zona de rebaixamento. Ao final da partida, você conversou com o zagueiro Wallace no campo. Qual a conversa entre o jogador e o técnico em um momento como esse? Nós empatamos, é óbvio que é uma decepção, a gente queria vencer, mas eu acho que nós fizemos um jogo muito sólido defensivamente. E o nosso capitão, não só ele tem uma história muito bonita e muito grande aqui, mas ele exerce uma liderança fantástica aqui, um excelente profissional. Então, eu estava parabenizando pela fase defensiva, nós defendemos bem, nós tivemos equilíbrio, balanço das linhas, tudo que a gente pediu foi feito. E a gente comenta, você comenta atuações, você comenta a falta de pessoas pisando na área. A gente precisa pisar na área com mais atletas, atacar essa bola melhor. Nós cruzamos ali nos últimos minutos com o Raul, algumas oportunidades, até um pouquinho antes do Raul entrar, até com o Van, a gente estava buscando essa linha de fundo para cruzar. Só que quando a gente cruza a bola na área, você vê que tem um contra três, dois contra quatro, a gente precisa entrar na área. E eu venho cobrando todos os jogadores para pisar mais na área, para a gente ter um balanço defensivo, atacar, já preparando para não deixar o Curitiba contra-atacar, porque o Curitiba é muito rápido nessa saída. Então, nós sofremos um gol aos 44 minutos no jogo do Remo, que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse tido o comportamento que nós tivemos hoje, de uma sólida marcação, de não dar espaço, principalmente no contra-ataque. Então, hoje não poderia acontecer a mesma coisa, você ter um contra-ataque e perder o jogo numa situação de estar buscando a vitória. Então, é ter equilíbrio, é ter bom senso, cobrar na medida do possível, na medida do que a gente consegue, para fazer com que os jogadores rendam melhor, consigam performar de uma maneira melhor, para a gente vencer na hora certa. E não que agora não teria sido a hora certa, é claro que a gente queria ter vencido, mas o adversário é um adversário forte, é um adversário difícil de ser batido. Eu acho que poucos times vão conseguir pontuar em cima do Curitiba, porque está fazendo partidas muito equilibradas, com reposições com muita qualidade. Quem entra e quem sai não baixa o nível técnico do time. Então, eu acho que o Curitiba é um time muito equilibrado em todos os aspectos, em todos os momentos do jogo. E isso dificultou a nossa criação hoje, na minha visão.